E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês, de novo aí com o Dragon Ball Online. Eu vou fazer uma quest aqui bem legal, que se eu não me engano é quando o Goku chega no planeta Terra. Deixa eu só terminar essa quest aqui, tem que pegar esse item. É isso daí, deixa eu só dar umas porradas aqui nesse hamster. Aê. Pega aqui, beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver no mapa, tem que vir nesse ponto aqui, tá vendo? Tem ali um outro ponto, acho que é pra entregar. Eu fiz algumas quests já, tô no level 6 ou ônibus. Eu não sei quando é que ele já começa a ficar já adolescente, né? Porque até agora eu tô nesse tamanho aí. Tem aqui um, parece um Vortex, né? E aí, não vai acontecer nada? Vamos meu Deus, vamos! Aê! Olha aí que legal. O massa desse jogo é que você volta no tempo e você revive fatos da história do Dragon Ball, né? Na época do Sayajin, você luta lá com os... Com o Nappa e o... O Hadithis. É isso aí. Essa parte aqui acho que é próxima à casa do Gohan. O... O vovô Gohan. O Goku ainda não havia chegado na terra aqui ainda. Deixa eu só, ó... Colocar os buffs aqui, né? De repente, não vai saber o que vai aparecer aqui. Essa parte aqui já é estanciada. Só tem eu aqui dentro. Vamos ver, né? Olha aí a casinha deles ali, ó. Tem que vir... Opa, que é isso? Ai, meu Deus! Cara, não sei que é muito forte. Vai, vai, vai. Dá porrada, dá porrada. É. Fraquinho. Isso aí. Lugarzinho aqui é legal. Vamos procurar alguém aí, ou... Tem alguém pra conversar. Ó, ó o Gohan aqui. Ah, que safado. É, essas quests aí tudo em chinês. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser alguma coisa relacionada à chegada do Goku, né? E aí? Ah, é. Tem que... É... Lutar com ele aqui, né? Ele quer me testar. Ele tem um estilo bem Kung Fu, ó lá. Ih, desapareceu. Era só um... Só um teste, né? Você vai me treinar? Vamos se não... Olha aí, ó. Ah lá, chegou. Caiu aqui pertinho. A musiquinha é bem... Vou cortar, porque senão vai ficar muito... Ah, já vamos lá. Bom, vamos atrás dele, né? A casinha. Aqui a plantação dele. Ele vive meio isolado aqui, não sei. As mensagens que os caras mandam em inglês, né? Pode usar o Paypal pra comprar as coisas no Market. Onde que é o lugar? Ah, é aqui, ó. Ah, que massa. Então, vai lá, meu. Desce lá. Não vai, né? Vai sobrar pra mim. E o que eu vou ter que ir lá? Não sei nada que ele falou pra mim, mas... Alguma foi pra mim lá, provavelmente. Não vai, né? Vai sobrar pra mim, sabia. Olha que legal, cara. Vamos ver. Olha lá, dá pra ver ele lá dentro. Olha lá, que bonitinho. Que bonitinho. Que neninho. Que bebezinho. Legal a navinha dele. Bom, como é que vai fazer aqui agora? E aí? Aí, pegou ele. Ah, que legal. Parece uma cadeira, né? Tá preso nas costas e ele ali. Ah, que legal. Eu acho que tem que levar pro Gohan. Lá na casa dele agora. Ah, que legal. Muito bom. Bom, vamos lá, né? Vamos ver se vai acontecer nada no caminho. Provavelmente. Aí, já deu agro aqui. Cara, eu queria saber. Eu não tenho... Eu não sei direito. Eu precisava dar uma pesquisada na internet. Quando é que vai sair o Dragon Ball aqui no ocidente? Porque eu conheço alguns jogos, assim, coreano, que levaram anos pra sair. No caso é o C9, né? Que levou quase dois anos pra sair a versão americana. Tem um outro também que chama Sun. É Soul of the Nation. Também levou aí quase quatro anos pra sair nos Estados Unidos. Então, eu não sei. Eu acho que esse jogo aqui vai... Vai sair um pouco mais rápido. Pode ser que eles façam algumas melhoras. Adicione mais conteúdo. E aí resolvam lançar. Nos Estados Unidos. E se lançar, eu espero que não tenha IP Block, viu? Que nem aconteceu com Invictus. Eles põem IP Block porque a intenção deles é lançar no Brasil também, né? Aí o cara joga o brasileiro, não o americano. Só que aí o brasileiro não sai nunca. Aí você não consegue jogar nenhum nem outro. Aí coloca na mão daquela porcaria da level up pra administrar e fode tudo, né? Aí, ó. Só entregar pra ele aqui agora. Essa é uma das quests que a gente volta no tempo que... Essa foi simples, né? Imagina lutar com Saiyajins e... E outros lá do... Das histórias do Dragon Ball. Como é que não deve ser, né? Bem legal. E agora? Então, tem algumas cutscenes. Se a gente tira assim, ó. Ó lá, ele tá indo guardar ele. Bom, agora tem outra quest. Provavelmente pra... Não ganhei nada. Alguma skill nova aqui. Tem isso aqui, eu acho. Pra treinar. Saber o que que é isso. Não tem nenhuma informação, assim. Essa aqui, não. Podia treinar aqui. Essa aqui... Essas aqui são as sociais, né? Não, deixa quieto. Vamos lá. E aí, só isso? Não tem mais nada pra falar comigo? Acabou? Acho que é só isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. Essa parte, essa quest aqui... Estanciada, é só isso. Olha que legal o lugar aqui. Não vai ver outros players aqui, né? Porque uma área estanciada, só tem eu aqui dentro. Bom, acho que é só isso. Então, eu vou embora, né? Era só pegar ele e entregar pro... Pro vovô Gohan, hein? E esse poder aqui, cara. Depois eu... Depois eu vejo. Deve ser alguma coisa nova. Bem legal, né? Eu ainda tô aqui com o meu radar. Você viu que a minha roupa já mudou, tá? Azul, né? A gente começa com uma roupa meio verde. A gente vai fazendo umas quais e vai ganhando. Bom, saí já aqui lá de fora. Tem uma galera fazendo quest ali, ó. Mó bagunça. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mostrando essa quest do Goku chegando na Terra. É isso aí. Se você gostou, dá um gostei. Não esquece de favoritar. Se você não conhece, se inscreve no canal. Obrigado. Fui! Faça elevar O cosmo no seu coração E todo mal Combater